E aí galerinha do canal Apple Boy BR, o que você acha de acordar todo dia com o vídeo do tempo mostrando a previsão aqui na tela bloqueada do seu iPhone? Isso é possível para aquelas pessoas que gostam de usar o modo não perturbe e para aquelas pessoas que não ligam de deixar o modo de serviço de localização ativo para a previsão do tempo. Assim você vai conseguir ver toda vez que você acordar, tocar na tela do seu iPhone pela primeira vez, você vai ver uma previsão do tempo para mostrar como é que vai ser seu dia aí, né? Se vai chover, como é que vai estar a temperatura aí da sua cidade. Então se você quiser saber como é que faz isso, vamos para o vídeo. Então para ativar aquele Width de tempo na tela bloqueada, você tem que fazer o seguinte, vir aqui no aplicativo Ajustes, você rola aqui embaixo, vai em privacidade, serviço de localização e seleciona a opção tempo, que fica aqui embaixo, né? Tempo. Daí aqui você seleciona a opção Sempre. Isso vai fazer com que o serviço de localização vai ficar ativo no seu iPhone sempre, não apenas quando você estiver usando o aplicativo. Eu sempre deixo isso daqui, ó. Mas se você quiser aquele Width, você vai ter que deixar essa opção. Infelizmente ele consome um pouco de bateria a mais, né? Deixando o serviço de localização sempre ativo, ele vai ficar ativo aqui em cima, tá vendo? Então depois que você fez isso, é só você voltar aqui, volta aqui no começo, daí você seleciona aqui a opção Não Perturbe e aqui você vai fazer normalmente como você usa, né? Então aqui eu vou definir o horário só para dar como exemplo para você. Daí eu vou querer que ele desligue às 11h03, só para dar como exemplo para vocês. Tudo certo, né? Daí eu volto aqui. O modo Não Perturbe eu ativei, já está ativado aqui. Então eu bloqueio a tela. Aqui, ó. Está no modo Não Perturbe. Está vendo aqui que antes de completar o horário, terminar o horário, ele não aparece o Width, né? Vamos esperar dar o tempo. Agora deu o tempo, o modo Não Perturbe foi desligado. Vamos ver se vai aparecer o Width. Olha só. Bem legal, né, gente? Esse vídeo só vai aparecer quando o modo Não Perturbe, o tempo que você programou, terminou, entendeu? Daí vai aparecer aqui para você. Aí você vai ver a previsão do tempo atualmente aí da sua cidade. Então para você tirar, é só você puxar para cima, né? O modo Não Perturbe, você sabe que você também pode acessar aqui, né? Na opção da central de controle. Então é só você tocar aqui. Ou se você pressionar com o Trader Trust, também tem opções aqui para você programar quando ligar ou quando desligar. Se você apertar aqui em horários, ele vai aqui para a configuração do aplicativo Ajuste, sem precisar acessar aqui, né? Tudo aqui, né? Então eu acho bem legal essa função que chegou com a iOS 12, mas infelizmente o serviço de localização fica ativo e ele vai consumir um pouco de bateria do seu iPhone. Então se você não quiser isso, não quiser consuma muita bateria do seu iPhone aí, você pode fazer o teste, né? Se você não achar que consumiu muito, então você deixa ativo. Caso contar, é só você voltar aqui, né? Privacidade, serviço de localização e selecionar a opção de tempo aqui. Deixar somente durante o uso do app. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comente. E a gente se vê até o próximo vídeo.